É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso aqui é foto Fala galera, tô aqui com o Boyu Ó, tamo nesse projeto aqui Que pra mim é um projeto muito importante, tá ligado? É um projeto que traz, cara Muito punho social por trás Tá ligado? É uma mensagem de consciência muito importante E tipo assim, cara, eu agradeço Muito a Jay6, agradeço muito a você Rodrigo e toda a família aí por ter me acolhido Tá ligado? Tipo Sei lá cara, as vezes Tá ligado como é que é? Tipo, eu quero muito poder Passar uma mensagem, só que as vezes Eu vivo numa bolha, tá ligado? Eu reconheço isso Então a forma de Transmitir essa mensagem com as pessoas Que realmente estão ouvidas de forma genuína Que tão lá e são ouvidos por essa galera São esses caras, tá ligado? Então através deles a gente tá podendo trazer a mensagem Pra todo mundo aí, espero que eu possa contribuir De alguma forma aí, positiva E cara, foi um bom prazer fazer esse trabalho Sem palavras aí, espero que seja o segundo de muitos É, tem o do já Tem ideia do do já Exatamente Esquece o monstro Tem que respeitar, a música merece isso aí É, é nóis Ó, forte abraço Salvador da rima aqui na voz Diretamente aí da cidade Tiradentes Junto com meus parceiros aí, meus irmãos Hoje nós vamos gravar o clipe do projeto Eu, o Rian SP, o Hariel e o Davi Juntamente com o DJ Alok Monstro, ícone do Brasil A Cracolândia tá lotada de curiosos, entendeu? A curiosidade matou o gato Então vamos seguir no caminho certo Sempre sabendo que convém pra nós Que não convém, certo? Hoje gravação de videoclipe aqui no Jardim Brasil Cracolândia, foda Trampo com o Alok, W, Hariel, Rian, Salvador Busca foda, comunidade foda Onde eu cresci Nós, tamo junto Então é o seguinte É mais uma conscientização Vá Menosada que tá vindo Pra quem também já tá, né Buiu? Pra passar uma visão, certo rapaziada? Que a droga não vai te levar a lugar nenhum Só vai acabar com a sua vida, certo? Quero agradecer aí a todos que participaram do projeto A equipe inteira aí O Rodrigo, o Buiu, o Alok, o Salvador O Rian, o Davi, o DJ W Todos aí que tão dando sangue Dando a vida aí Pra fazer o bagulho acontecer Fazer virar realidade E... Feliz demais Espero que vocês gostem aí do resultado Tchau 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 Tchau